Essa aqui, pelo menos a maioria aqui em São Paulo, é mais antiga, só tem vinte e seis anos de gravar. Música Também não se pode vê-lo com lentes especiais, ah, se querem ver este homem, queira ele e veja ele pela fé. Música Ele é bonito, é bonito, o seu falar é bonito, ele é maravilhoso, seus olhos brilham como armas. Música Jesus Ele é bonito, o seu falar é tão suave. Música 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 Música